Eu sou Mário Matheus, vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade, profissional contábil, e estou aqui para tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física 2014 no BASO 2013. A próxima declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física vai de 6 de março até o dia 30 de abril e só pode ser entregue pela internet. Não aceita mais através de CD e de impresso, apenas por meio eletrônico. Então, o contribuinte terá de ter acesso a um computador e a uma conexão de internet para entregar a sua declaração. Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física? Quem obteve rendas, rendimento tributável, acima de R$ 25.661,70. Quem obteve rendimentos isentos, superior a R$ 40.000. Quem obteve bens ou direitos, acima de R$ 300.000,00, está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Qualquer pessoa, mesmo não se enquadrando nessas regras, pode declarar? Pode. Desde que não tenha sido dependente de ninguém em nenhuma outra declaração e que tenha, por exemplo, algum rendimento que houve retenção durante o período do ano, não ultrapassando o limite dos R$ 25.661,00, ele pode declarar para obter a sua restituição. R$ 25.661,00, ele pode declarar para obter a sua restituição.